Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Ó, que Deus tem pra falar pra você nessa mãe que tá precisando. Não chores. Deus é o Deus que ressuscita sonho. Deus é o Deus que restitui os seus sonhos, os seus planos. Talvez você tá frustrado, talvez você está arruinado por alguma situação adversa, contrária que aconteceu contra a tua vida. Mas o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha, ressuscitou os seus sonhos. Deus é capaz e poderoso para ressuscitar os teus sonhos. Se você crê nesta manhã, se você crê nesta palavra, Deus pode entrar na sua casa e ressuscitar da vida, da alegria, da felicidade, da prosperidade, porque Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. E Ele, nesta hora, está falando com você. Não chores, enxuga a tua lágrima, levanta a tua cabeça e sorria, porque Deus é contigo nesse dia. Em nome de Jesus. Você recebe aí? Então, se você recebe, deixa o teu amém. Deixa o seu glória a Deus. Se interage aí, compartilha. Dê essa palavra para alguém que está precisando neste momento, porque tem pessoas que precisam ver Deus na sua vida. Tem pessoas que querem ver Deus na sua vida. Então, seja um canal de Deus. Seja uma bênção do Senhor, porque Ele te sustenta neste dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, pessoal, cheguei aqui na horta e ia gravar um vídeo diferente para vocês, sentindo o coração de pedir o Adriano para estar trazendo essa palavra, porque eu sei que nesta manhã tem alguém que está precisando demais ouvir esta palavra. E se você recebeu essa palavra, compartilhe com alguém que esteja precisando. Talvez você não esteja precisando, mas tem alguém que esteja precisando. Talvez tenha alguém que esteja triste, sabe, nesta manhã, caído e através dessa palavra vai desabrochar. Assim como essas flores todinhas aí, do quiabo, que está tudo abertinho, linda aqui, precisa dessa manhã somente desta palavra para se desabrochar. Tá bom, meus amores? Que Papai do Céu venha abençoar aí a manhã de vocês em nome de Jesus. Passando aqui somente para trazer essa palavra. Amanhã tem vídeo de colheita, tá, gente? De manhãzinha eu vou estar postando o vídeo de colheita aí para vocês que façam parte dessa família. Fica com essa palavra aí em nome de Jesus, sabe? Nesta manhã, se você está triste, está abatido, está precisando de algo, quero falar para você que o Senhor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso redentor, Ele é a nossa rocha eterna, Ele que nos levanta, que nos põe de pé. Não tem tristeza que fique no coração quando Jesus chega, Ele nos traz alegria. E nesta manhã, Ele chegou para te alegar, para te fortalecer, para te colocar de pé em nome de Jesus. Um beijão para vocês, tá bom, meus amores? Com todos na paz. E aí E aí E aí